Música Bem que é pessoal, aqui é os seus amigos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimamente Mágico no canal Amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos as recompensas FUTCHAMPIONS Mais uma semana que foi boa para o SILES Foi boa, foi épica, foi super épica Podia ser melhor, podia, vocês diziam Mas, se fosse melhor também não era a mesma coisa, se calhar Amigos, não sei, o SILES já vai-vos mostrar o que é que tem para abrir Já vou-vos mostrar essa situation toda, como deve ser Mas, antes, não se esqueçam de largar o botão do like, amigos Um like de apoio do tamanho do mundo O SILES, para ter estas recompensas, para vos poder trazer este vídeo Tem que gastar muitas horas do fim de semana Ok, é para mim, mas também ao mesmo tempo é para vocês Ok, amigos? Então, a única coisa que o SILES pede sempre é um apoio O apoio motivacional para que o SILES tenha cada vez mais força Em produzir mais destes vídeos épicos para vocês Ok, amigos? Vamos lá embora Não esquecendo que já hoje saiu não um, mas dois vídeos no canal WWE, ao meio-dia, e depois saiu outro vídeozinho de FIFA Que abri mais dois SBCs tops Abri dois SBCs não, abri dois packs que vieram dos SBCs Um que garantia mais de 82 de overall 82 ou mais E o outro foi da Premier League também SBCs, mas da Fakings O SILES também, nesse vídeo, mostrei a Team of the Week Por isso não vou falar neste Vocês já sabem como é que é, como é que não é O SILES já esteve a falar de todos os jogadores Daquilo que eu acho Gosto sempre de dar a minha opinião Há muitos de vocês que gostam de ouvir, outros não Mas pronto, o SILES gosta sempre Mesmo que vocês não gostem Amigos, vamos lá então Como deve ser Lembrando a vocês que temos uma final de draft para fazer Vai sair este fim de semana, certamente Vamos ter então a grande final de draft Com aquela equipa topzinha Ou se eles continuarem aqui na divisão 1 Ainda não fiz joguinhos Tenho que começar a ver se vamos lutar pelo título Para aqui nos dois ou três vídeos dessa situação Amigos, FUT Champions Weekend League Completed E olhem-me para estas recompensas 50 mil coins logo Logo assim à primeira E dois Jumbo Rare Players Picks Ok Estamos a falar de packs de 100 mil coins cada um Por isso a recompensa são 250 mil coins O que é que acham amigos? Acham que é top? Eu acho que sim Vamos ali de novo 549 mil coins A equilibrar aqui as finanças do SILES Muitos de vocês disseram SILES Comprou POA Muitos disseram SILES Não Porque POA não compensa as coins E tu vais gastar num jogador em coins Que se calhar compravas 2 ou 3 Amigos, o que é que me esclareceu mais? Tipo, argumentem amigos Eu posso comprar e depois vender Também é verdade Para experimentarem Não há nada como experimentar Mas queria ouvir um pouco mais a vossa opinião Ok? O SILES Como vocês já repararam em outros vídeos desta semana Vocês não sei se estão atentos ao canal Mas tem saído todos os dias Pelo menos um vídeo de FIFA No canal Amigos, ok? Por isso se não tem como Basta todos os vídeos Mesmo que não vos apareça na box Não vejam nos Facebooks E nas redes sociais Tem o Youtube Outra rede social Basta virem cá ao canal todos os dias Amigos Todos os dias Basta vir à Cito Waste Ou então carreguem Para aqueles que vêm no telemóvel Basta carreguem no sininho No canal do SILES Aquele sininho mágico Que faz com que cada vez que saia um vídeo Vocês são os primeiros logo a receber essa notificação Vamos lá embora então O SILES ficou com 25 vitórias Em 36 jogos Amigos É bom 25 vitórias 11 derrotas Estamos a falar do FUT Champions É muito top Amigos O SILES não fez 4 jogos Esses 4 jogos Dariam a hipótese do SILES que conseguiu a elite Amigos Mas Às horas que o SILES conseguiu a 25 vitória Que era quase horas de Sei lá amigos Eram quase horas de fechar o FUT Champions Só para vocês verem Então estava mesmo muito cansado E A 25 vitória Foi horrível amigos Mas se não Não vou alongar mais Porque se não Fico aqui a contar Histórias E mais não sei o que E vocês dizem Já que o SILES fala Pelo escudo Deus eu falo Eu sei que falo amigos Mas não vou mudar assim tão facilmente Eu tenho tentado E muitas vezes já tenho cortado Muitas partes Para que não fique tão chato Para vocês Ouvirem o SILES falar Mas eu sou mesmo assim Começo a falar E nunca mais me calo amigos Eu deixo o zoom Ou sou muito calado Ou então Começo a falar É uma doença Vamos lá Marais amigos Então Abrir essa situação O SILES garantiu mais uma vez A qualificação Há muitos de vocês Perguntam O SILES Para garantir a qualificação Que rank é preciso Gol de 3 Gol de 3 A maior parte de vocês sabem Mas há sempre gente A perguntar nos comentários Basta ficar em gol de 3 E garantem a qualificação Para a semana a seguir E agora vamos passar aqui Um momento muito importante Sempre que me saiu Sempre que eu tive a direita Estes dois packs Que o SILES ficou em gol de 1 Esta é a terceira vez Se não estou em erro Se não me escapa a memória O SILES Esta é a terceira vez Que fica em ouro 1 Das outras vezes Sempre sempre um all-out Pelo menos num dos packs Era fixe que calhasse um all-out hoje O SILES ficava muito contente Mas há a possibilidade Amigos Se calhar o quê? Se calhar o quê? Que eu até me arrepio Estico todo arrepiado Amigos Um TOTI Amigos Um TOTI Será que? Era um brinde demais Eu se calhar não me aguentava Era aqui do coração Amigos Era tão merecido Quer dizer Era tão merecido Não me mereço mais que vocês Vocês também mereciam se calhar Mas o SILES Era mesmo gratificante Receber um Um TOTI E dava-me tanta força Porque de facto Dava logo aqui um impulso Para muitas coisas Diferentes Para a nossa série De Ultimate Mágico Ok amigos Vamos ver o que é que sai Se a sorte está connosco ou não Vamos Pedir A vossa força A vossa energia positiva Carregar nesse botão do like Quando o SILES Carregar Para abrir o pack Ok amigos Vamos acreditar que sim Vocês sabem que isto é só Substituições E teorias do SILES Que basicamente Muitos de vocês pensam Isso não vai adiantar de nada Ok Pode não adiantar Amigos Mas se adiantar Não custa nada Tentar Amigos Bora lá Vamos lá carregar Em 3 2 1 No like E vamos ver já o primeiro pack Amigos Ver o que é que sai Neste primeiro pack O central O tactic O tactic Bilbao Lá porta A sério Ok Não carregaram todos Ok Não faz mal Ainda temos outra oportunidade Para que todos carreguem Amigos Por favor Aqueles que já carregaram Não precisam de o fazer Basta aqueles Que ainda Não carregaram Tenho a certeza Que a coisa vai mudar Temos aqui 3 cartas Para o SBC Tradable Muito bom E temos uma carta Para o SBC Também tradable Porque isto não vale Cones assim nenhumas Só vale as 4.000 4.100 4.200 Que as cartas de 84 Estão todas a valer No mínimo Esse preço Amigos Vou mandar para o clube Todas estas cartas Vão ser muito bacanas Para o SBC Fazer mais SBCs O SBC tem feito bastantes Vocês virem aqui Alguma carta Que valha Alguma coisinha mesmo Top E que o SBC não tenha reparado Ui Chama aqui o Bailey Amigos O Bailey Amigos Onde lá está a carta mais valiosa Que o SBC teve neste pack Amigos Muita atenção As cartas estão todas Todas A baixo preço Tirando as cartas Mesmo de topo Já falei isto no vídeo anterior Estão todas Cartas Bailey Smiling Walker Cartas Média alta Estão vendo amigos Cartas que andavam ali Nos 20 30 40 50.000 Coins Estão todas cá para baixo Porque está muita carta A rodar no mercado Está tudo a abrir packs Para o SBC Está tudo a ser cartas destas Que não interessa para eles Então as cartas estão a baixar Como vocês podem ver E agora sou aqui um Bailey 8.800 Aqui está este A dar 12.000 Não sei se este Seu 8.800 Às vezes não atualiza A coisa como deve ser Mas pronto Andai aqui à volta Dos 10.000 Coins Bailey É uma carta que vale O Silvio se comprou Na altura por 30 É claro São outros valores Vamos ver aqui também O Lucas Show Amigos Show assim por curiosidade Ele não tem muito overall Por isso É mesmo só pelo valor Da carta em si Vale aqui quase 3.000 coins Interessante amigos Vamos por todas para A lista de transferências Já que ali também Tenho que ver Tenho que dar uma vista de olhos E o próprio Butlin também Ok Sei que vale aqui Algumas coins itas E vamos Então agora fazer Aqui a situation Como deve ser amigos Eu sei Se calhar aí pessoal Que não tem o login De feito no YouTube Ok Vamos dar tempo Para aquele pessoal Que não fez o login Amigos Metam na pausa o vídeo O Silvio não pode Estar aqui Meia hora A vossa espera Mas Metam na pausa o vídeo Façam login Nas vossas contas Se não são subscritores Do Silvio Subscrevam-se E deixem um like E vamos gerar aqui Uma energia positiva Que vai ser uma coisa Top neste vídeo Ok Neste vídeo Ou neste pack Amigos Amigos vamos embora Amigos vamos embora Eu mereço Eu mereço Eu mereço Que saia uma coisa boa E aí Por favor Para um toti Se calhar é pedir muito Se calhar é pedir muito Aí youtubers A gastar milhares E milhares De coins Milhares E milhares De fifa points E não lhe está A sair totis E o Silvio Chegar aqui com dois packs Ganhos no foot Champions E se ele acaba um toti Ah Tais mas é um maluco Dessa cabeça Tais mas é um maluco Dessa cabeça Só pode Não sei amigos Vamos acreditar que sim Bora lá amigos Vamos acreditar que vai ser Uma cata boa Nem que seja Um IF desta semana Já era top Um Iguain Era mesmo bacana Amigos Mesmo bacana O Silvio se contratava Logo dois ou três Vedetas Para a minha equipa Topzinha Que o Silvio Já vai mostrar a seguir Que eu tenho Umas coisinhas Para falar convos Vamos lá embora então Amigos Está no momento Moment of truth Um Dois Não 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 Espera espera Vamos contar De cima para baixo De cima para baixo Três Dois Um É agora Silvio Sinta um flow Oh my god Barsado Não 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 ouvi gente Nunca jogou do like Oh my god Barsado De jeito Nem um walkout Nem um IF Nem nada Amigos Oh my god Marcherano Schweinsteiger Jogadores bons Bom 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 Mas não é aquilo Que nós queríamos O que é que gente Bem Esta carta também andava A altura dos 10 mil Estão vendo Estão a ver amigos São cartas boas São cartas boas Mas Não é aquilo que o Silse quer Não é aquilo que o Silse quer Isto vai para a transfer list Já vamos lá ver o whatsapp Estas cartas Vai tudo para o clube Acho que não vale aqui Nada 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 De jeito Young So Isto amigos Vai ser bonzinho É para Os nossos SBC Agora de resto Ivanovitch Rafa Ok Michael Cancelo Acredito que o Schmeichel Vale-lhe qualquer coisa O Rafa também tem que ver O Cancelo também Estes dois não valem nada São repetidos E o Silse vai já fazer Quixel A esta situação Ficamos com 550 mil coins Amigos E agora Vamos aqui rapidamente Está feito as recompensas Amigos Não é aquilo que o Silse queria E aquilo que vocês Calhar pensavam que o Silse conseguia Mas não depende de mim Vocês sabem que isto E é e powers E com tanta carta a sair É difícil Sei lá Eles têm que distribuir a cena Não sei amigos Não sei o que pensar É tudo muito Nuvens no ar E o chão A terra No chão Ok Não interessa amigos Porque vamos vaguear Pensar em O que é que eles fazem O que é que eles não fazem É uma questão de sorte E pronto Não podemos pensar assim Em muita coisa Amigos Esta é a minha equipa Esta é a minha equipa Que o Silse tem Equipa topzinha Não se esqueçam que o Silse tem Aqui o Gray Que me saiu no SBC Durante a semana Durante esta semana Num videozinho Que vocês se calhar não viram Andam-nos atentos E eu se eles ainda não o testou Tenho que fazer agora uns guinhos E ver o WhatsApp Amigos A questão é Comprar polva Para o lugar de quem Canté Eu gosto muito de Canté Matuidi Temos O que é que Voltamos à Liga Inglês em topo Por exemplo Temos o Gray na frente De ataque Vendemos lá Casete De Maria Vamos buscar um extremo direito Tipo um topo Um William Não sei amigos Deixem nos comentários Deixem nos comentários O que é que vocês acham Que se pode Também modificar Aqui na equipa Para melhor Nunca para pior Eu gosto muito Lá com a Azeite E de Maria Amigos E para os mudar Tem que ser mesmo Por cartas muito top Que eles têm dado Um jeitão E se conseguem mais uma vez O gol de um Muito por causa Desta equipa Porque foi só com ela Que eu joguei Não esqueçam dos bronzes No banco Tem uma razão Amigos O Silvio tem 80 de overall E supostamente ajuda isso Nos jogos Mas há muitos jogos Que cada vez mais Há mais gente A já saber estes truques Todos E quase jogamos Sempre de igual Para igual E através A sorte Às vezes Dos cripes De um lado Para o outro E também Os dedos E há muitos bons jogadores No futebol Vocês sabem disso Amigos Vamos finalizar Então O Silvio se pede Então para vocês Deixarem As vossas dicas E nos comentários Para a minha equipa Não é da liga inglesa É uma equipa de liga inglesa Com ali dois jogadores Da liga francesa Aliás Três Amigos Espero que tenham gostado Deixem o like Mesmo que tenham ficado Aborrecidos Por ter sido Bostos Se eles Não ficaram mais Tristes que eu Então Não me castiguem Ainda mais Amigos Likezão Partidem com os vossos amigos Para a semana Certamente vamos Sacar uma carta melhor Ok Vamos acreditar que sim O Silvio consegue De novo Uma boa qualificação No Futebol Champions E para a semana É a nossa semana Já sabem que isto Sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E Oi Deixa-me louco De forma tão múdica Anda pouco e pouco Mas sabe-me a pouco Deixa-me louco Chama-se música O que é isso? 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 O que é isso?